E aí galerinha, fãs do casal mais querido e famoso do sertanejo, já chega metendo like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós, o final de semana promete e eu tô sempre aqui trazendo as novidades pra vocês sem enrolação. E depois de uma semana aí ausente das redes sociais, Andressa Suíta apareceu naquele estilo, luxando em Miami junto com o maridão Gustavo Lima e os filhos Gabriel e Samuel, Gustavo que já havia postado uma foto que viralizou na web, também apareceu ali junto com os amigos e recebendo fãs mesmo lá nos Estados Unidos, acompanha agora. Brasil, Brasil, Brasil. Aí, ó, tira todo mundo junto. Porrada. Vou mostrar o que tá foto. Valeu, obrigado. Obrigado, gente. Valeu, doutor. É nóis, tá mais. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu, valeu, valeu. Abraço, gente.